Deus A coroa que ele usou não era de ouro Apesar de eu coroarei como um rei Não era de rubi ou diamante Mas era feita só de espinhos viz Por que tratar um rei dessa maneira? E por que fazer usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la Mas por amor deixou seu lar real A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a colocou pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez O inimigo não desiste facilmente Ele quer fazer usar coroa tal Mas tenha isso sempre em sua mente No trabalho o bem vencer o mal A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a colocou pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Foi a coroa que Jesus usou na cruz E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez Hoje temos de acesso ao Pai E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a colocou pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez Então vai deus A coroa que Jesus usou na cruz E a coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim E jamais terá de usá-la outra vez E terá de usá-la outra vez E jamais 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 terá de usá-la outra vez O nosso preço já foi pago pela sua vida e pela minha vida Aplauda o nome do Senhor que é sobre todo nome Que é sobre todo nome Você é livre para adorar a Deus Você é livre para atrair a bênção de Deus nesta tarde Há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Eis que tudo se fez novo Aleluia Aleluia